Olá pessoal, eu sou o Thiago Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês Vou estar mostrando como fazer esse formulário de login que eu fiz com o phphtml bootstrap Eu fiz aqui um idêntico para minha central Tras informática barra central onde aqui o cliente só tem os dados só pode logar na central se a gente tiver os dados ele não pode cadastrar Loguei e aqui está a minha central Nesse vídeo eu vou estar mostrando como a gente faz esse tutorial, onde a gente faz esse formulário aqui, eu achei que ficou bem bonito então vou estar trazendo para vocês um vídeo bem rápido como a gente está fazendo Tá, vamos lá, primeiro vou abrir aqui o meu getbootshop.com A gente vai acessar o site e vai acessar aqui também o font awesom.com Os links dos dois sites estão na descrição Feito isso, a gente vai vir aqui em get started no bootstrap para copiar esse starter template aqui vou estar acessando aqui o meu app serve ou o champ, ou o diretor do meu apache vou criar uma nova parte chamada formulário esse formulário eu vou criar uma nova parte chamada CSS vou abrir aqui o meu sublime text vou abrir aqui o meu formulário vou criar um novo arquivo dentro dele vou jogar o que eu copiei ali dentro vou somar ele como index.php Essa parte tem que eu posso apagar Essas partes aqui eu posso apagar ser no css style.css, vou abrir aqui no final, o titulo vai ser formulário de login, vou acessar aqui agora o fontiaverson.com, vou aqui role to user, para carregar vou copiar aqui ó, esse é o aqui mesmo, só clicar aqui em copiar código, e jogar aqui em cima aqui, vou jogar aqui mesmo, e apagar até a integridade, assim tá bom, feito isso, a gente vai começar a criar nosso formulário aqui, vou abrir aqui, vou colocar aqui uma div, o id vai ser central login, vou criar outra div aqui, a class vai ser content, e o align vai ser no centro. Aqui em baixo, vou criar um form, o método dele vai ser post, o mesmo método que a gente faz, e aqui em baixo vou criar uma div class, vai ser input container, opa, aqui em baixo, eu vou colocar um ícone, a class dele vai ser fa user icon, aqui em baixo eu coloco um input, o tipo dele vai ser text, text, texto, o nome vai ser usuário, a class vai ser forma control, e o placeholder vai ser usuário, pode ser usuário mesmo. aqui em baixo, o tipo do br, e aqui vai começar a fechar as div, vou fechar só uma div aqui, só uma div aqui, que a gente vai usar em baixo também, vou copiar aqui, vou colar, e aqui vai ser o tipo, vai ser password, o nome vai ser senha, e o placeholder vai ser essas paradinhas aqui em baixo, por enquanto vai ficar assim, uma bagunça, tá aqui em baixo, aqui vai ser key, chave, fa fa key, key, vai ser uma chavinha ali, uma chavinha, aqui esqueci de fechar div, tem que fechar div aqui em baixo, eu fechei o i, em vez de fechar div, tem que fechar o i aqui, no final, e aqui também, fechar o i, e aqui eu fecho a div, fechar div aqui em baixo também, e aqui em baixo, eu creio input, input, o tipo vai ser submit, o nome vai ser logar, e colocar cano, vai ser entrar, a classe vai ser btm, btm-outline, btm-primário, btm-lg, btm-block, vou salvar, vou atualizar aqui, criou um botão pra mim, bootstrap, ficou bem grande, mas a gente vai corrigir daqui a pouco, e aqui em baixo, faltou fechar form né, faltou fechar a nossa div aqui, do content, fechar form, fechar a div do content, jogar form aqui pra dentro pra ficar na linha certa, a div aqui nessa div aqui, e a div principal nessa div aqui, fechei tudo, agora a gente vai clicar aqui no nosso formulário, abro css, vamos criar aqui agora o nosso style.css, a gente já declarou ali na nossa index já né, aqui a gente coloca um rule, que vai receber um margem 0px, padding 0px, tá, por enquanto é isso, aqui a gente cria, chama aqui a nossa central login, a gente tá chamando uma class, o background color, background image, vai ser url, eu vou pegar uma imagem qualquer aqui do google, procurar uma imagem aqui, tá, eu procurei aqui, achei a mesma imagem que eu tenho dentro do meu control, no meu painel, então vou jogá-la aqui na minha área de trabalho, e aqui eu vou criar uma nova pasta chamada image, eu vou jogá-la aqui dentro. feito isso, eu chamo ela aqui no meu sublime que fechou né, não sei porque, é, eu vou abrir aqui o url, vou passar aqui dentro, meu images, vou ter que estar voltando duas vezes aqui, e aqui eu passo o meu images, o nome da imagem, .jpg, .jpg, ponto e vírgula aqui, vou estar fazendo assim pra ficar mais organizado pra vocês, que eu tô acostumado de outro jeito, e aqui eu vou colocar um background repeat, ele não vai repetir, no repeat então, ele não vai repetir, o background position, a posição do background vai ser no centro, a gente vai ter um background size de cover, e aqui a gente vai ter um position, position absolute, absolute, e aqui eu vou ter um widget de 100%, e um renegade de 100%, vou atualizar a página aqui ó, apareceu meu background aqui já, feito isso aqui embaixo agora, eu vou abrir o meu central, opa, vou abrir aqui o meu central, central, e vou chamar aqui o login, eu vou dizer que o content margin top, vai ter um margin top de 15%, e vai ficar separado do top 15%, eu vou chamar aqui de novo, deixa eu copiar essa parte aqui, e aí eu vou chamar aqui embaixo, eu vou dizer que o meu form vai ter um background, um background, vai ser RGBA, e eu vou passar aqui 255, que é branco, 255, 255, com opacity 0.2, feito isso, aqui eu vou dizer que o display vai ser block, block, e eu vou dar um padding de 10 pixels, padding de 10 pixels, e aqui eu vou dizer que a cor do texto vai ser branca, fff, e eu vou dizer que o texto, alinhamento vai ser justificado, justify, justify, tá, feito isso, aqui embaixo, form login, e eu vou passar aqui agora, o meu btn, btn, outline, primari, eu vou dizer que ele vai ter um border rádio de 0 pixels, feito isso, aqui embaixo, o meu btn, 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 bt De flexibilidade na Internet Explorer E aqui eu vou dizer que o display também vai ser flex Aqui todos os navegadores normais, atuais O east vai ser 100% E aqui eu vou dizer Que vai ter um margin button De 15 pixels E aqui embaixo No meu ícone Vou dizer aqui que no ponto ícone Vai ter aqui Um padding De 15 pixels 10 pixels 10 pixels, 10 pixels E eu vou dizer aqui também que vai ter um background 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 color A cor do fundo vai ser um dog Dogger blue A cor do texto vai ser branca E O minimum widget Vai ser 50 pixels E o text align Vai ser no centro Feito isso Aqui embaixo a gente continua Eu vou trabalhar agora no meu form control Para terminar No form control Vai ter um border radius Border radius De 0 pixel Eu vou dizer também Que meu widget vai ser 100% Padding vai ser de 10 pixels 10 pixels Eu vou dizer aqui que não vai ter Outline Non Não vai ter Vou dizer que também Um padding Top Vai ser de 22 pixels 22 pixels Vou dizer que também Um padding button Padding button Vai ter também de 22 pixels Aqui embaixo A gente vai trabalhar com focos Né Ponto Form control A gente vai trabalhar com focos E aqui a gente vai dizer Que o nosso focos Vai ter um border De 2 pixels Solid Na cor Dogger blue Feito isso Vou atualizar a página aqui Meu formulário Tá criado Tá Já sei o que é Vou abrir aqui o meu form Vou dizer que ele vai ter uma classe Core SM4 Feito isso Meu formulário tá aqui no centro Certinho Esse é o nosso formulário O link pra download dos códigos Vai estar na descrição Bom Deixa no comentário aí também O que você achou Da qualidade do áudio Minha lapela chegou Estou toda configurada nela ainda E o nosso layout aqui Ficou bem bonito Só falta fazer umas adaptações Vou deixar ele perfeito Espero que tenha entendido Qualquer dúvida Deixou nos comentários Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui